NÃO DE LÃO SEGÃO A camada Usando no ano ему que o Brasil as coisas estavam ficando todas asidas Allieder fazemos com o continente ığını e ouvimos E a seda de amor no larga. Eu sou o Pastor de Deus. Aqui perguntarem com você Os an statores queiram o povo Os anpostos estão em="f whatever era do que faz isso se virou o grupo dos vivos Estou em sitio Amém. 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 Não, 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 não. Amém. 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 Ela disse em 박ibra. Só nos Papibra. Ela disse em que eles parcesem que era peshola e apresentava o conhecimento. Ela diz fora do que havia arrumado ou colitud como um dos pai. Eles viram como um filho não selvos O que você quer dizer? Então, vamos lá. Nós não vi levarmos suas mãos, para ser contentos E um filho villoso, vai t importar Nósareth aguardamos O família O mundo rivest Será series No existência, Doi eletria Aquilla, queję deНados Nove para ser completado E está certo? Devemos sermos Não te soلم Since o aluno está nunesday 도uchando Então não se desperta Amorim Nós vgermos. Eu vi, ela vai dizer que é o juropei. Você ends ourotaça. Nossa ذa recebeu esse resultado. Você vai ver. Vamos, vamos lá. Vamos a ver se você preparava. Vamos se preparava. Vamos lá. Vamos ouvir ela. Vamos lá. 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 Mas é que eu falei, eu não sei um homem que morreria. E eu não sei um homem que morreria. O meu nome é que aconteceu. Eu falei, mas eu estou a fazer isso. A gente tem medo disso. Você está tudo aqui. Você está doido. Eu estou doido não sei doido. Você está doido, não sei doido, não sei doido. Você está. Você está doido não. Ele não está ninguém. 19. 20. 20. 22. 23. 25. 22. 24. 26. 20. 20. A gente não sabe o que é isso. Para dizer que o que iria é para honestos o que iria viria, sem pensar em que viva essa mensagem de vida a vida é sozacosa. Não vamos dizer que isso vai ser. Nós, vocês��도 que a mon snareں de Deus nos blevia, explicitamente o estabelecimento do maneiras frustradas. Eiquice e tudo pushed down. Paragem os dedos ou entende a si? Qualquer sorte. O que é isso? e foi como eu viramos, e o filho está a fazer da vida, e foi que ele estava obrigado, mas ele estava até morrendo, e agora ele estava pronto, e foi que ele disserou, e foi que ele não tinha certeza? Ele disse que ele disse que ele não tinha certo, e disse que ele foi feito com a malha, que ele disse que ele era muito mais forte. Ele disse que ele saiu, Jesus Cristo era muito feliz, e ele disse que ele disse que ele estava bem, era muito feliz. Imana raro yakoze mugecho kurema Umu uka uera Ahare kukukure Ritorero murikigi Yesu Christu Yaje guchungura No kugarura Uusaba nevgacho Nemana Bakora mubihe Ito imana yari kukure Yara gikoze Yara remye Yara remye Yara kuremikiba zoki maze Kuba murie deni Yara kutangu Muna waya wikinege Kuweru lukundi tukunda Tuluangira kandi Tuluangiru kusubira Nani imana yacho Chaka wiri Yesu Christu Na uchiri gukura Yara gikoze Kwa haruko emera gufa Ake emera gukori Mirimono kukua kuisi Aka vukira munda yu mwari Aka waho Aka sonza Aka kenaa Aka ruha Imi ya kamirungu tatu Nita tuarihanu kuhisi Nyumaya abu Ake emera gufa Urufu kwa gashinyaguro Kukira ungabasha Kutukunga Nima Igihe chaga tatu Nikiturimo Nikihe chumuka Wera Muka hari kukukurira Itorero Nchogitumabashumba Tuwa hatira Gusenga Kukira ungo mungjire Mumbaraga zimana Mungjire mumuka Ava Christu Watagiru muka Bizo wa gora Chane kuja Mujuru Bizo wa gora Chane Ikiindi chaka Biri Ava Christu Watafitu muka Bira goye Kunyula Kuneishi Ntambara Ziburgyo Ngomunguka Tugwana Nazo Ntambara Zasatani Zitagaragar Hari kutuzineshi Yotua Mumbaraga zumuka Wiman Haleluya Biri Yabuzi Ngo Mubihibzinshi Mubihibzinshi Ngo Munguka Ngo Yagazavugana Nabasa Kukuruzawacho Ngo Wachie Mubahan U Munguka Wera Utaraman Ngo Wagazuzakumundu Ikiye Waje Kuri Samson Ikiindi Gye Wagazuzakurida Ikiindi Uka Mukoresh Kongeruga Subira Mniju Arko Imana Mgibwanako Atari Ziza Yes Sama Zekulang Gizimiri Moye Ase Zerabi Gizkobo Nintumna Arrababagina Kibabera Chiza Nukomba Siga Ngo Buzuraga Hinda Barababara Bararira Chana Arko Yesu Mwara Kibabera Chiza Mwukukoyaraz Kukoyaraz 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 Chumuka Asifu Ngo Latekere Zimua Baroni Ngo Buzuraga Kukoyaraz 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 Isso ao invés Isso ao invés E aí Taki ntunaki ngecharem Kitarem nge nada ata Ariwe Yesu Kristu Ungiharikowe Wagaragaye mkurema Imana yari kirem Yesu Kristu na wahada Turezimane chivakiro Asifiwe Uonungiharikowambere Yesu Kristu Chakabiri Nubuzima Ubugingu Yesu Kristu ni uzutangu Ubugingu Ubuzima Nubuzima 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 Uuzima Nubuzima 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 Yesu Kristu Kani Agirumihariko Wogutanga Ubuzima 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 Yohana Igichachachu Minakane Umurongo Wagatanda Harabo Gangwoni Jezira Nukuri Nubuzima Tamu Ntuja Kwa data Tamujani Yesu Kristu Niwe Wugingu Halelu Wafitu Wamu Wafitu Wamu Wafitima Nubuzima Umihariko Wagatanda Numujana Kandi Nubuzima Wamahoro Numujana Kandi Nubuzima Wamahoro Yesu Kristu Chachenda Umurongo Wagatanda Hazafika Ngo Duha Nga Na Umuhungu Ngu Tukwale Muzaba Kuituku Ngu Tukimani Showa Rabzose Umujana Imana Yamahoro Halelu Azitukimani Showa Rabzose Umujana Imana Yamahoro Halelu Haribintubibili Yesu Yavuzeko Abitindaho Yesu Yavgiyabigishkuabe Arababgirango Umuka Zabo Hereneza Mwantibishoboka Yuko Abisiba Uhabuka Tibishoboka Yuko Abisiba Uhabuka Ibintubibili Zungi Yari Komeye Aba Kristu Bembe Iman Batuze Yesu Kristu Muribo Batu Ziman Ibintubibili Komeye Yesu Yavuzeko Yavuzeko Umuka Uwamuka Ngeku Uhabuka Mwantibishoboka Yuko Yuko Yubishi Mwamuhabuka Tabu Arababitamafaranga Tabu Arabize Chane Tabu Arabamutekene Zaku Yubakomeye Bina Ababisa Awe Numana Baka Vukukakabidi Baka Tunga Imana Baka Tungungana Awani Mwabaza Yubakabuka Umuka Wele Tibishoboka Yuko 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 Mwamuhabuka Ychakabidi Arabamugirango Amahoro Gye Kubahezi Mwantibishoboka Yuko Abisina Yubayahabuka Yesu Nabigishko Bako Zimirimikome Baki Zabargu Ayi Ari Kongo Bargu Ayi Baki Zijeni Bitanga Zay Yesu Yako Zay Ngo Yari Mirimoyurukundo Gusa Nimirimoyurukundo Ari Kumurimomukuru Yesu Yari Aja Guchungula Unana Mundo Kugina Mgatukure Mugutkware Ggasatani Yonge Natukongen Iman Ni Mgatukure Yesu Christu Yari Aja Gukuru Haleluya Indi Mirimoyoyose Kuzurabara Zaro Ibetania Gukiza Umurgo Ayi Mnika Mnika Tatun Mnani Gukiza Bargu Ayi Mnika Chumi Niviri Gumurim Pungizari Zihum Iri Yoyos Nimirimoyurukundo Haruman Tua Buzze Aravga Ngu Ymirimoy Yesu Yako Zekwisi Guija Kwa Andi Kwa Niyo Hada Wanda Seku Aravga Ngo Igita Wanda Tkobony Niti Yoki Baxi Aravga Ngo Ipsa Bagie Bande Kibintu Biku Ari Kwa Yesu Ngo Yako Zimiri Mitanga Jimuitazifu Agatabu Kami Fano Iri Yohai Kazaka Fuge Juri Mirimoy Yesu Kristu Kukuntari Gita Angaz Muzum Ngo Sanzabana Heba Kina Araza Ngo Aje Gukina Na Wena Abana Ngo Aba Zumu Mama Wari Kuna Abana B contract Muzum O Muzum Jeb Abana Ba Abana Ngo Abana Joon Iku Aravga At K Sow Sacra Abana Iku Bu Abana Na Abana Abana Bu Fue Tere uto Yesu Mas ele fiche Erik e como te dase com o diploma para o Jesus Cristo. Dентаem que Jesus fazemos de vida. confirmamos quandoríamos a morrer para as ruas humanas. Como o Jesus leva a ser matado para a costs 쇠� Unterschiede. Ele feel巴 que Bigpadía e 용er idê-da para ganhar dinheiro. Como, quem é que Zion inteira Maria, ela iria na Coffee. Ela iria para complaining que ele não conseguia se lembrar. Só belle inplicidade do mundo e chaporra. Busca delivery do mundo para their vida também também. Comeva e dizia como vaiwayo Dias que poderia falar isso a dos problemas aí. Emダπο catche a entrevista a ele do mundo e o era mais você do mundo mais de fazer. Não basta fazer a motivação de localizar o mundo. É o reto que o Senhor te vere. Você sempre anda dizer tomatoes. Como existe? Como 건�ère te deseja com could mais bertambaga? Por aqui é o texto. Nós temos coisa que não vende. Nós temos um filho mesmo! É genteous que nãoしamos. Então mandamos os nossos personales! Aleluia! Amém. 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 Nosso time em atraso não adorou. A minha irmã foi muito feliz. A minha iria, eu não conheço mais nada. Seguem num vento a palavra. A minha irmã tira de mim, eu falava que foi um pouco de fruto. Eu falava que 3 anos, eu falava que a vida era uma coisa, mas eu falava que não era um mal pra trás. Deus conhece iria única decided em um marido. Esses pequenos existem igrejas. Daíra dizendo que estás facendo segundo origem para amor por ti. Tu cuidado no seu nome. Mas eu adoro você적인. o senhor quer dizer que o senhor quer dizer com Deus. O senhor dizia que ele quer dizer que o senhor agora está hoje. Para dar um tempo, o senhor está назinado a unir, que tem o senhor e o senhor. Não é que o senhor quer dizer que o senhor quer dizer com o senhor. Ele quer dizer que todos estão qui caramadas. Ele quer dizer que ele não vai ser humildes. Ele disse que ele quer dizer que ele ainda era uma vida, que ele não ia ser humildes. Ele não vê que ele tem um estareco. . . . Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.